Prazeros, Zorzim, queremos ouvi-lo. Ah, Edu, é triste, né? Triste o futebol apresentado pela ponte nessa noite. A gente fica muito chateado, né? Porque a expectativa era grande, né? Da gente, da imprensa, do torcedor que foi ao campo. Eu concordo com o Tigrão, tá, cara? Se quiser, você pode questionar, você pode xingar, você pode falar, mas sem violência. Isso é um direito do torcedor. Agora, violência perde a razão, né? Então, assim, tomara que fique lá só no questionamento, que fique na cobrança. Mas que não haja violência, essa é a nossa expectativa. Agora, futebol, realmente, nós não tivemos nenhum dos dois tempos. A ponte, desde o início da partida, aliás, ela começou dando mostras, né? De que talvez poderia fazer um bom futebol. Pô, tá enfrentando o último colocado. Eu tava dizendo, pô, isso aí caiu do céu, esse ponto pro ABC. O ABC, em 10 jogos, tinha perdido 8, ganhado uma do Tombense, né? Que teve mais uma derrota hoje pro Vitória. E empatado um jogo, ou seja, 4 pontos em 10 jogos, em 30 disputados. É muito pouco, né? Um time, a gente percebeu aqui, limitado tecnicamente. Mas a ponte não teve, né? Não teve intensidade, não teve comprometimento. Muito desconcentrada do jogo. Muito fora, um time apático, que não reagia. Pô, quando você vai pra um jogo como esse, cara, se você não tiver sangue nos olhos, faca nos dentes, é aquele ditado que a gente sempre fala no vestiário. Sabe, aquele incentivo. Eu não sei, cara, o que tá acontecendo com esse time. Porque, assim, é o time, é aquele mesmo time da Série A2. Gente, é só fazer uma análise. Olha o time do Novo Horizontino, que hoje é terceiro colocado. A ponte venceu esse time na Série A2, cara. Foi campeão paulista da Série A2. Em cima do Novo Horizontino, que é o mesmo time que tá em terceiro colocado. Será que esse time do ABC de Natal é melhor do que o 15 de Piracicaba que veio aqui e a ponte deu aquele show, jogando, todo mundo jogando, comprometimento, intensidade? Então, é só pra fazer uma analogia, porque, cara, quando você não tem um time tecnicamente muito bom, você se supera no empenho, na dedicação, na concentração, na intensidade do jogo. E não foi isso que nós vimos, né, cara? O Cássio Gabriel, o Mateus Jesus, ele errou tanto passe no jogo. Ele errou mais passe hoje no jogo do que desde quando ele chegou na ponte. É muita coisa, né? Pra um jogador de qualidade, de um jogador que se tiver empenhado, concentrado, ajuda demais. Mas tá fora, tá totalmente desconectado com o time, né? Totalmente. Aí você pega o menino Leonardo, por exemplo, que completou 100 jogos hoje, correndo uma barbaridade, correndo pra lá, pra cá. Mas o time parece que não incendeia, parece que os caras não... É sangue de barata, é impressionante, é difícil. Assim, o resultado é ruim, é péssimo, né? E tomara, e a gente fica aqui com a expectativa, daqui a pouco o Catarina vai trazer informações, de que fique só na cobrança. Sem violência, Edu. Obrigado. Obrigado.